Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Conhecendo os Personais de Ender Simulator Eu adoro quando eu começo a gravar, as pessoas começam a passar assim, tipo, programa ao vivo de TV, acontece isso né gente E hoje nós vamos conhecer mais pessoas de Ender Simulator, mais especificamente Hoje vamos conhecer as rivais Por que elas estão em cinza, mano? Porque elas morreram, tá? Então eu não vou conseguir mostrar a não ser da Sonoko, que é a rival final, tá? Eu tive que eliminar cada uma delas, pra elas aparecerem aqui, porque senão não dava Então, sem mais delongas, deixa o gostei aí, se inscreva no canal se você não é inscrito E te convido a conhecer os outros vídeos aqui do canal, sério, vale a pena, vale a pena Então eu tô me deixando trazer umas gameplays legais aqui, com jogos legais que vocês gostam, tá ligado? Com umas reações muito boas, porque minhas reações muito boas depende também, porque eu sou meio bosta Enfim, sem mais delongas, seja bem-vindo Vamos começar então com, já nome difícil, né? A primeira rival, Kaguya Wakaizumi Lembrando, tá? Todas essas rivais aqui eu já matei Eu já falo com uma empolgação, né? Já matei, já eliminei Mas é real, eu já eliminei elas, porque tem a gameplay completa Das 10 semanas do modo 1980 aqui no canal, tá? Então se você não assistiu, recomendo assistir, foi uma live bem grande Então tá tudo aqui no canal Vamos lá então, Kaguya Wakaizumi, tá? Kaguya Wakaizumi, segundo ano da primeira turma É a primeira rival Reputação dela é mais 10 personalidade, é love stroke Mesma personalidade, né? Aquela braba que gosta da pessoa, que é da usa na jime Ela tem um crush no Jokichi, né? O senpai Não tem nenhum clube muito fraco pra se defender Uma garotinha muito empolgada, que ama fazer novos amigos Passa a maior parte do seu tempo lá no centro da escola, né? No plaza ali, que seria o pátio principal da escola É... conversando com as pessoas Ela passa o tempo dela, basicamente, do jogo, né? Fofocando ali no plaza Que é essa região aqui Que é uma das regiões principais e centrais da escola Que é exatamente isso aqui, ó Isso aqui é o plaza da escola Então ela fica aqui fofocando com as pessoas Porque não tem o que fazer, né? Vem pra escola pra fofocar, não pra estudar, né? Enfim, vamos pra segunda personagem Que é Moeko Hakuyona Ela já é do segundo ano Tem o cabelinho, né? Vermelhinho, fogo Reputação é mais 20 Também tem a personalidade Thunderstruck Love Struck, desculpa Thunderstruck é uma música Ela tem um crush no Jokichi Ela não tem clube e ela é muito fraca Ela é uma garota Spunky Tomboy Lá vai nós de novo, né? Que no episódio passado A gente puxou um Google Tradutor, né? Agora aqui, ó A gente vai... Vamos de novo aqui, ó Spunky Tomboy Tomboy Uma moleca Moleca Ela é uma mina Uma mina corajosa Que se sente mais confortável Na volta dos meninos Do que das meninas Tem rumores Que ela tem um hobby Perigoso, né? Essa é aquela menina Que gosta de andar mais com os meninos Porque não se identifica Tanto com a feminilidade Das meninas E gosta de andar com os meninos Que os meninos são mais brutos E piripipi E poropopó Com todo aquele estereótipo, né? Ela é uma mina meio bruta E diz que ela tem um hobby perigoso Por quê? O hobby perigoso dela Simplesmente É Tacar fogo nessa lixeira aqui, tá? E é uma das formas A gente eliminar ela A gente tem que tirar uma foto dela E mostrar como ela é perigosa Porque ela fica brincando com fogo Dentro da escola E piripipi E poropopó O hobby perigoso dela É literalmente Tocar fogo nas paradas Dá de entender Até pela cor do cabelinho dela, né? Deve ter tacado fogo na cor do cabelo Então vamos lá Terceira rival Honami Hodoshima Mano A carinha de quem vive na biblioteca, né? Que bonitinha Ela é do segundo ano Da segunda turma do segundo ano Mais 30 de reputação Personalidade Louvre Stroke também, né? Ama o Jokichi Nossa senpai Sem clube Muito fraca Uma verme de livros Eu adoro essa palavra Verme de livros, né? Mas é uma devoradora de livros Tímida Que passa basicamente todo o seu tempo Lendo livros Ela se voluntariou Para ser a bibliotecária Da escola E para quem não sabe A eliminação dela é muito legal A eliminação que a gente pode De dizer canônica, né? Para a gente eliminar ela assim E ter o final perfeito A gente simplesmente tem que vir aqui, né? E temos que empurrar a estante nela Que ela vai estar bem parada aqui E tu vai derrubar a estante Na cabeça dela Então ela vive basicamente aqui Agora como ela já está morta Não tem mais bibliotecária Então vamos lá A próxima é a Sumiko Tashibana Tashibana Quem assistiu a minha série de Yakuza Aqui no canal Sabe que o nome Tashibana É pesado, tá? Então, ela é do segundo ano Segunda turma Mais 40 de reputação Uma love struck também Crush no senpai Sem clube Muito forte Uma garota esportiva Que treina dura Para ser uma atleta de carreira Uma atleta profissional Muito sério Sobre a sua alimentação A sua saúde alimentar O que ela come Sobre aquela mina Que vai no nutricionista E segue a regra Durante todos os dias Tá ligado? E se envolve em muitos exercícios Então, tipo assim Ela é uma mina Extremamente atlética Eu particularmente Não lembro como Eliminei ela Mas ela é uma daquelas Minas que é difícil Considerando Mesmo a Ryoba Sendo uma Yandere Sendo inteligente Tendo uma força descomunal E blá 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 Mano, é muito difícil Tu peitar uma atleta Que treina todo dia Que ia ser uma atleta profissional Come bem Blá 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 Eu ia tomar um pau pra ela Mas eu realmente Não lembro agora Como eliminei ela Mas enfim Não foi uma rival Muito fácil também A quinta rival É a Hitsuko Shikaru Oh, a carinha de safada Dessa menina É do segundo ano Segunda turma A reputação dela é mais 50 A personalidade é love stroke Tem um crush no Joquite E ela é muito fraca Também sem clube Uma menina conceituada De uma das famílias Mais wealthiest families Uma das famílias mais ricas Mais bem vistas Mais conhecidas Passa os seus dias Na piscina da escola Em vez de estar estudando Bom, pra quem não sabe Ou pra quem não se lembra Essa escola aqui A Academy High É a escola elite Da elite Da elite De Andere Simulator Quer dizer De Andere Simulator não Do Japão Porque o criador dela Fez a escola Por causa da filha dele E aí a maioria dos estudantes daqui Vão ir trabalhar na empresa dele Então é uma escola Top do top do top E considerando uma escola Top do top do top Não é qualquer um consegue entrar Então a pessoa realmente Tem que ser rica E essa menina Ela passava basicamente O seu tempo aqui Porque tipo Mano, eu sou de uma família Extremamente rica Pra que eu vou estudar? Vou ficar tomando sol Que o sol aqui já é fraco Mas ela ficava aqui Tomando sol Deitadinha E fingindo que a vida é bela Porque a gente de dinheiro Acha que a vida é totalmente bela Ai, essa galera rica Enfim Vamos seguir A próxima rival É Aidoru Yashi Ela é do segundo ano Da segunda turma Mais 60 de reputação Love Struck Crush no Joquite Sem clube muito fraco Uma amigável E enérgica garota Que sonha em se tornar Uma ídolo do pop Um dia Uma pop idol Acho que idol É um termo melhor Que vocês conhecem mais Do que ídolo do pop É a mesma coisa Mas o segundo É ser uma idol Ela passa a maior parte Do seu tempo Reensaiando As suas performances Para se tornar Uma artista Ela é uma menininha Bem famosa também A eliminação dela É bem triste Que se eu não me engano É aqui Quando ela vai performar Aqui no ginásio E a gente acaba Eliminando ela Lembrando Todas essas eliminações Todas essas meninas Vocês podem ver Elas vivas Nas minhas gameplays Aqui no canal Você não está vendo ela agora Porque eu já matei elas Beleza? Então vamos lá Vamos seguir para a próxima Teiko Nabatasai Essa daqui é uma das meninas Que eu acho mais legal Das rivais desse modo Do 1980 E uma das personagens Mais interessantes Assim Que se eu tivesse um crush Seria nela Sem sombra de dúvidas A reputação dela É mais 70 Personalidade Love Stroke Crush no Jokiti Sem clube E muito fraca A maior estudante Academy High A menina mais esperta Da escola Notas perfeitas Em qualquer prova Notas impecáveis Diante de toda escola Todos os testes Tudo Ela tem as notas perfeitas E em qualquer assunto Ou seja Ela é um crânio Em tudo Ela é uma menina Genial É tipo assim É um gênio 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 A tempo Nabatasai Ela é uma das rivais Que eu acho difícil De eliminar também E ela é a sétima rival Mas eu gosto Muito 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 Dela Eu acho que é uma das minhas Poderia dizer assim Crush Do módulo 1980 Enfim Vamos para a próxima Que é a Komako Funakoshi Komako Funakoshi É da classe Segundo ano Da segunda turma A reputação dela É mais 80 Olha só que legal Porque quando a gente Vai indo nelas A primeira rival Tem mais 10 de reputação A segunda 20 A terceira 30 A quarta 40 A quinta 50 A sexta 60 A sétima 70 A oitava 80 Aí a gente vai ver Que é a nona E a décima também Vocês vão ver Que a reputação Delas cresce A cada semana Não a cada semana Mas quanto mais difícil For a rival Maior a reputação E mais difícil A gente eliminar elas Vamos lá A personalidade dela É lowstruck Tem um crush No Jokichi Sem clube Muito fraca Uma elegante E linda menina Que incorpora As ideias tradicionais Da esposa Ideal japonesa Constantemente cercada De homens E mulheres Que a admiram Então ela é uma menina Que na história do jogo Ela se veste Com roupas tradicionais Vive uma vida Segundo uma ideia De tradição japonesa Sabe Tipo Que nem As mulheres antigas Do Japão Se vestiam Ela se veste Ela repete Ela é tipo assim Sabe aquele termo Bela arrecatada E do lar Tem aqui no Brasil Ela seria O símbolo Da bela arrecatada E do lar Que um monte de gente Admira E olha Adivinha quem Vai admirar ela também Sim O senpai E aí a gente tem que eliminar A bela arrecatada Do lar Da Komako Funakoshi Seguindo Nós temos aqui A nona A nona Eu acho uma das Mais difíceis Também Que é a Shigusa Buzushima A reputação dela É mais 90 Ela é da segunda turma Do primeiro ano Então sim Ela é uma novata E é uma das minas Mais famosas Da escola Tá ligado Personalidade Love Stroke Ela também tem um crush No jogo Kishi Sem clube E pique Physical strain Tem uma É uma fraca força Basicamente isso Uma garota Excepcionalmente Atrativa E linda Que tem Ela brilha Na revista Como uma Idol de revista Uma capa de revista Ela é tipo Ela é uma Gisele Bündchen Do Under Simulator Basicamente isso Ela brilha na revista Ela tem Incontáveis Admiradores Masculinos Pela escola Então tipo assim Ela é a mina Que quando eu gravei Eliminando ela Eu disse que ela é Arrastagado Mano Ela anda E vai um bando De moleque Lameu da bota dela atrás Ela dizer Senta Gira E faz cocô Os moleques vão sentar Girar E fazer cocô Uns nos outros Só porque ela pediu Porque ela é Sabe A mais linda A capa de revista A menina mais bela Da escola E aí tem tudo isso Por fim E não menos importante Temos a maior rival Do jogo Enquanto no modo 2023 Under Under Simulator A Megami Saiko É a grande rival Nesse modo A última rival É a Sonoko Sakanoe Reputação Mais 100 Segundo ano Tem um crush No Jokichi E ela não Não diz se ela é fraca Ou não Porque ela carrega Sempre Um spray de pimenta Isso é obviamente Pra gente não chegar com ela E conseguir eliminar Tá Ela se tornou Uma pequena celebridade Uma celebridade menor Depois de ter ajudado A polícia A resolver Um mistério De assassinato No último ano Se formando em Academy Antes de se tornar Se graduou em Academy Antes de se tornar Uma detetive júnior Aparentemente O homem de jaqueta Lá fora É o seu mentor Bom Aí a gente vai entrar Um pouquinho Na história Do Under Simulator Desse período Tá Olha só Aquele homem Ali na Aquele fora Se você é novo No meu canal Você não conhece ele Então eu recomendo Você pesquisar aqui Sobre o jornalista Esse cara É o jornalista Tá Ele sabe Que eu tô escrevendo Alguma coisa Ele sabe Que eu sou Uma filha da mãe Só que ele não pode Entrar na escola Porque ele já tentou Me acusar E foi Ele é desmascarado Né No final do jogo Entretanto Né Ele tem Uma menina Infiltrada Aqui Né Ele é mentor Da Nossa Rival Eu vou tentar Achar Nossa Rival Agora Não sei se é ela Que tá Aqueles lados Lá Tá marcando Bem ali Que é a última Rival Então assim Provavelmente Quase Mais que Certo Essa Rival É ela É ela aqui Não Não É o menino Que a gente Marcou Essa Rival Onde é que ela Tá Ela tá lá No segundo andar Ela sabe Ela sabe Das informações Do jornalista O jornalista Deve ter chegado Pra ela E ter dito Olha só Seguinte Tem uma Menina Na tua Escola Tá Fica ligada Que eliminou nove Meninas Já participou De um assassinato E o teu objetivo É desvendar Quem é Essa menina Considerando Especialmente Que ela resolveu Um caso De um assassinato Ajudando a polícia Pô Resolver um caso Pra uma menina Como eu Seria basicamente Nada E óbvio Ela tá sempre Cheia de gente Na volta dela E aqui Estamos ela A décima rival A mais suspeita Ela nos afasta É difícil a gente Conversar com ela Eu não consigo Porque ela tá Mega suspeita Nessa décima semana E ela é a rival Mais difícil Da gente Dá licença moço Da gente Não me encosta A gente eliminar Nesse jogo Porque ela suspeita De tudo Bom pessoas Nesse episódio A gente viu As rivais Desse modo Infelizmente Eu não consegui Mostrar todas Aqui dentro Do jogo Eu já matei Elas Mas vocês podem Assistir nos vídeos A gameplay Que aparece todas Elas E como eu eliminei Cada uma delas De forma Canúrica Enfim Conhecemos um pouquinho Mais sobre as rivais A gente já conhecia Um pouquinho sobre elas Mas hoje a gente Leu a descrição E focou um pouquinho Mais né Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Comenta o que você achou Continuaremos Com Conhecendo o personagem Ander Simulator Abraço Com os cat Valeu e falou